Que o corpo da Ana Clara, a fã de Taylor Swift, que morreu por conta dessas condições que a gente estava conversando agora há pouco com o doutor Francisco, ele foi enterrado no Mato Grosso do Sul, no cemitério municipal Parque dos Ipes, em Pedro Gomes, no estado do Mato Grosso do Sul. A cerimônia começou agora às nove da manhã, foi restrita apenas a familiares e amigos. Os fãs de Taylor Swift fizeram uma vaquinha para levar o corpo de Ana Clara do Rio de Janeiro até o Mato Grosso do Sul. A família havia citado dificuldades financeiras para o transporte, ao que tudo indica, pelas informações que nós temos. Nem a própria equipe de Taylor Swift, nem os organizadores da TF4 bancaram esse custo de traslado do corpo. A Ana Clara morreu no último dia 27, vítima de uma parada cardiorrespiratória durante o show. No dia fez 60 graus, havia uma sensação térmica de 60 graus no estádio Newton Santos, o Engenhão, onde foi o show.